Fala aí meus amigos, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Rush Wars, esse jogo do momento, que é o novo jogo da Supercell E hoje, mano, a gente teve o nosso layout atualizado e eu decidi trazer aqui pra vocês com algumas dicas Pra gente poder tá fazendo uma defesa muito em OP, aquela defesa que você fala Nossa, maluco, que difícil isso Vamos lá que doigueira no pink E ó, a gente teve uma mudança no nosso layout, então eu vou fazer o seguinte Eu já percebi que a gente vai ficar um pouco aqui debilitado com a nossa defesa aqui desses dois cofres da frente Então eu vou ver se eu tenho a possibilidade de colocar um morteiro aqui pra poder fazer a defesa Olha só, eu tive a oportunidade de colocar esse morteiro Então, mano, eu vou fazer uma linha de defesa aqui, ó Tá vendo essa linha de defesa? Pena que eu não posso colocar aqui, né? E já vou aproveitar essa linha de defesa pra colocar esse cara aqui Ele é muito bom, velho, ele é muito bom mesmo Então a gente coloca aqui Eu tô pensando que eu acho que não vale muito a pena se eu deixar esse cara aqui na frente Eu vou recuar ele pra cá Vou botar essa menina aqui que é a bombardeira aqui atrás Ou aqui no meio Eu acho que eu vou colocá-la aqui no meio porque ela ataca um ao outro E beleza, eu acho que a gente pode fazer até uma outra mudança aqui Em vez de fazer isso, eu vou realmente colocar aqui Olha aí, essa parada Só que aí eu vou ficar sem o ataque, né? Tem a ataque em área Se ele matar aqui com o Fireball, a nossa defesa vai ficar bem na desvantagem, tá? Bom, vamos lá Vamos ver aqui nossa última defesa com o nosso outro layout Vamos dar o replay aqui, vou agilizar Ele usou o Golem, que é esse macacão aqui, né? Do... Do Rushu Stars Beleza Tomamos zero estrelas ali Conseguimos fazer uma defesa linda Olha aqui, esse outro aqui a gente já perdeu Vamos dar aquela acelerada Pode ver que ele tá com ataque tanker e ataque atrás em área Ele usou Fúria Acabou com o meu morteiro que eu tinha posicionado ali na frente Porque eu falei em live pra vocês que era legal eu posicionar o morteiro lá atrás, né? Com uma bombardeira atrás dele E eu fiz totalmente diferente do que eu tô com o costume, né? Olha aqui, outra defesa impecável Também foi essa aqui Esse cara aqui, ele já jogou de qualquer jeito Eu não entendi muito o que ele quis fazer Ele acabou se perdendo aí do seu ataque E ele viu que não dava pra ele Quando a gente botou esse míssil de clã aqui Ele até quitou a partida, olha Ataque cancelado Beleza Então agora a gente vai fazer o nosso ataque Tamo com duas fichas aí de baú Galera, eu vou falar pra vocês Que a gente já tá quase ganhando o defense box, né? O box de defesa Falta mais 30 defesas aí 30 estrelas de defesa E eu vou usar esse ataque aqui, ó Eu gosto muito o ataque de fireball Então a gente vai dar gol aqui Agora E vamos ver se a gente consegue, né? Fazer Aquele ataque lindo Mano, tamo jogando contra um cara Que o nome dele parece até código de GTA, velho Vocês percebem que ele tem uma tesla Tem uns bagulhinhos ali Meio OP Esse tipo de cara Geralmente eu nem ataco, tá? Mas eu vou atacar dessa vez aqui Só pra eu ter aquele encargo de consciência, tá? Vou botar aqui Aqui, aqui Vou botar essa menina bem aqui pra ela virar a ponte ali, tá? Dar tipo um belezinho nela Eu sabia que isso aqui é da BO Tá? Olha só Deu BO por causa do morteiro, velho O morteiro dele Acabou ali com nossas tropas Era pra ele ter pulado essa partida Essa partida aqui Não foi uma partida boa Ganhei mais do que justo aí Um baú lixo, velho Bom, galera Não façam isso que eu fiz, tá? Eu fiz totalmente errado a minha jogada Eu sabia que eu não ia ter chance contra ele E mesmo assim Eu insisti Bom, esse cara aqui já Já tá bom Já tá bom pra gente atacar Então eu vou botar o Fireball aqui, ó Só que antes eu tenho que pensar Ele vai ter Tá, beleza Vou colocar o Fireball aqui Olha só Vamos lá Beleza A gente vai matar a bombardeira dela ali Eu preciso acabar com esse canhão Acabando com esse canhão aqui é GG Eu não posso perder o shield daquelas minhas tropas ali, velho Vai, por favor Já era Já era Por um desleixo meu Eu perdi minha jogada Vai! Meu Deus, cara! Gente, se aquele barril ali não estoura de gelo Eu acho que a gente teria ganhado aqui de 3 coroas Foi por muito pouco O problema ali que a gente Na hora Era pra ter guardado um cara desse aí Que tem shield, né? Porque se a gente tivesse Com um desse reserva A gente tinha se dado bem, tá? Vamos lá Eu vou tirar uma bombardeira dessa aqui Que eu tô sentindo que ela não tá muito boa Pro nosso ataque Apesar que eu tenho o costume de usar duas bombardeiras, né? E tem sempre dado dano certo, né? Porém, como a gente vai subindo Avançando mais aqui no jogo Acaba que a gente começa a pegar uns caras muito fortes Olha, velho Eu tô vendo isso? Sim! Ai, ai! Lindo demais, velho Lindo demais Vou botar só uma bombardeira aqui Vou botar minha tropinha ali Só pra distrair o morteiro dele É só pra isso, velho Só pra isso Distraindo o morteiro E distraindo a bombardeira dele Agora ferrou Mano, é muito apelo, velho Muito apelo Isso Agora o morteiro vai ficar atacando um lado Um lado ali Já era Boa! Agora sim A gente jogou o fino do Birocutico Que delícia, cara! Que delícia! Como vou fazer aqui um ataque muito insano Eu vi o ataque do BR que era com fúria Eu não gostei muito Se bem que Se ele tá usando e tá com aquela quantidade inteira lá de troféus Ele tá dando certo pra ele, né? Acontece que a gente é jogador free to play A gente não gastou gema O BR já tochou gema na conta dele Ele já deve tá até top BR aqui Se eu não me engano Acabamos de tomar outro ataque aqui, ó Foi fail Vamos dar o replay aqui, ó Agora mesmo A gente acabou de montar essa defesa Vai ser até interessante pra esse vídeo Porque a gente acabou de montar ela E vamos ver se deu certo, ó Parou na ponte ali Parou na ponte É peixe, meu parça Olha isso! Que defesa! Uhul! Zero! A gente tomou zero dano aqui Isso foi bom Já testamos que nossa defesa tá OP, velho OP demais! Beleza? Então é isso, clã Vamos fazer mais um ataque aqui Só que agora Eu vou tentar mostrar pra vocês Uma estratégia diferente, tá? Essa estratégia aqui Ela é basicamente feita por esse cara E esses carinhas aqui com rio Eu posso até usar Em vez de usar ele aqui Eu posso usar esse tipo de tropa aqui Só que esse tipo de tropa Geralmente eu nunca consigo encaixar O combo que eu quero Então eu vou mostrar Essa estratégia aqui pra vocês Eu vou pulando Até achar aqui Uma condição boa Pra gente fazer o ataque Ter 100% de chance Que a gente vai conseguir Rebentar com a cabeça dele Bom, você tá vendo Que ele posicionou Bem lá pra trás Esse tipo de defesa dele aqui É bem interessante Então a gente vai pular A rigor Bom, clã Vamos procurando batalha Até a gente achar Um ponto aqui Que a gente acha Que vai ganhar, né? O problema é a gente achar alguém Olha só Tá pegando o mesmo estilo O problema também De você pular muito Que você perde muito gold Mas até o momento A gente não achou Ninguém interessante Pra fazer aquele ataque maroto Olha só Eu acho que esse ataque de rio Que eu ia falar pra vocês Só serve com outro layout Aquele outro layout inicial Esse aqui tá um pouco mais difícil Eu acho que não dá certo Mesmo Tá bom Beleza Então vamos pular mais uma vez aqui Se a gente não Pode ser que agora dê certo Ou será que não Pode ser que agora dê certo Porque eu vou distrair aqui Vou dar até start já, velho Vou dar start Porque aí a gente coloca aqui Beleza Ele tem uma mega bomba ali Olha aí Relou aqui Suave Esses carinhas vão defender ali Eles são guardas, né? Nossa, só não pode explodir meu bagulho Mano Deu muito bom com o rio aqui Mas esse rio só serve pra esse tipo aqui De layout Na minha opinião, tá? A não ser que você use outro tipo de tropa, né? Mas essa minha dica aqui É pra uma dica pra iniciante Então você que tá começando agora Provavelmente Vai servir muito pra você Porque você vai ter todos esses tipos de personagens Que eu tenho aqui Olha só Vamos poder atualizar aqui a nossa bombardeira Beleza E vamos aproveitar essa nossa bombardeira nível 6 E vamos fazer aqui Um ataque com ela, tá? Esse ataque vai ser diferente Eu vou chapuletar bombardeira Com fúria Fúria, isso mesmo Se ele tiver ataque a distância em área A gente tá muito lascado Então vaza fora dos caras com ataque em área E pula pra outro, ó Next Não tem sentido atacar aquele cara Nossa, isso aqui, né? Muito menos, velho Olha só o campo do cara, velho Vamos fazer uma doideira? Vou fazer um ataque aqui Que eu sei que vai dar errado Mas eu vou mostrar pra vocês Como é complicado atacar a gente com ataque em área Ó, vou ativar dois aqui Já vou dar start Beleza Olha aí Olha só Feio Feio Eu fiz esse feio aqui só pra mostrar pra vocês Aí você vai falar Ah, mas você jogou tudo de qualquer jeito É isso? Não, mas, mano Quando tiver um cara com muito ataque em área Pula fora porque é complicado É muito apelão Tá desbalanceado E, mano, eu vou dar um parabéns aí pro BR Pro Master Que ele tá com 1.800 Tá representando o top BR aí do nosso Rush Wars BR E olha só o top BR global Já tá com 3 mil O cara não tem vida, velho O cara tá, ó Focado em subir E, mano, olha só as teams A gente tá bem aqui posicionado No top global 82 Nas teams E é isso, clã Um abraço aí pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado dessa estratégia Desse novo layout aí Que com o tempo vai passar, ó Daqui a 22 horas Vai mudar o meu layout novamente Mas é isso Deixa o like Se inscreve no nosso canal Valeu Um abraço Valeu Falou E Uh Ui Au